Porque você precisa de pessoas para fazer filmes. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creio que sempre ando circulando por os mesmos climas. Você sabe, e eles são segmentados, certo? Tem as pessoas que dão uma fita que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, certo? Porque eles cuidam das mulheres na mídia. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Michele Henriquez, eu sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. Eu sou a Stefania Amaral, do Instagram Discos 2T e do blog Homônimo. E eu sou a Samanta Brasil, do Delírio Nerd, do Cineflub Delas e da Lente Escarlate. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós vamos fazer a segunda edição do programa que fez sucesso ano passado, o nosso especial do Dia das Bruxas, ou Halloween. Dessa vez a gente vai indicar para vocês três ótimos filmes dirigidos por mulheres de épocas diferentes e com propostas de terror ou suspense diferentes. A gente gosta muito desse especial, a gente teve um feedback muito positivo. Foi muito divertido fazer ele e, enquanto estiver feito por elas, é garantido que todo ano a gente vai fazer esse programa de novo. Então, vamos lá? Aê! Oba! Gostei da promessa. Então, o primeiro filme que a gente vai falar é O Mundo Odeia-me, de 1953. Que é dirigido pela Ida Lupino. É... Bom, gente, eu sei que fala Aida Lupino, mas eu vou sempre falar Ida. Eu não consigo falar Aida, tá? Eu acho mais fácil. Então, a Ida nasceu em 1918, faleceu em 1995. Foi a primeira mulher a dirigir um filme no ar e a segunda a integrar o Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos. Esse filme já tinha sido um spoiler porque no nosso podcast sobre ela a gente falou que ele ia fazer parte desse especial. Então, para quem quiser ouvir mais sobre a biografia dela e a filmografia dela, a gente vai deixar linkado na postagem o episódio que era sobre ela especificamente. E, pois bem, é... Ele é um suspense, ele é considerado o primeiro noir dirigido por uma mulher e é a história de um homem que pega caronas na beira da estrada e mata seus caroneiros. Dois pescadores, eles aceitam dar carona a ele e ficam sequestrados nessa situação, sabendo que ao fim da viagem eles vão ser mortos pelo serial killer. Bom, é... Eu posso começar porque eu sou a fanática por terror aqui. É... Eu revi vários filmes da... Eu também falo Ida Lupino, que é mais fácil, mais bonito, né? É... Eu revi vários filmes dela quando a gente gravou o podcast, mas eu deixei para rever o Hit Hiker mais pertinho aqui do... da nossa gravação. É... O Mundo Odeia-me é um nome meio ridículo, né? Para não dizer outra coisa, porque não sei se tem muito a ver com o enredo do filme e Hit Hiker, tipo, já descreve certamente, né? Que é, tipo, o caroneiro, né? O cara que pega carona. E... Eu gosto muito desse filme. Revendo, eu acho que eu gostei ainda mais, porque ele mantém o clima de suspense, aquela tensão e a Ida conseguiu manter isso o filme inteiro, né? As atuações são sensacionais, aqueles caras eu acho eles muito bons, principalmente o vilão, né? Só é engraçado... A gente comentou a questão de idade quando a gente gravou um... o podcast sobre a Jocelyn, que é um spoiler, aliás. Não, já vai estar indo ao ar, né? Quando esse aqui sair, não sei. É... O vilão, ele tem 28 anos e, para mim, ele parecia um cara bem mais velho, assim, não sei se pela crueldade, pelas marcas do tempo, né? E parece ter uns 40 anos. Exato, eu pensei, né? Quando eu fui... Tá acabado. Exato. Eu fui ler sobre o filme depois, assim, para ver se tinha alguma coisa que eu não tinha pensado, né? E aí falava que ele tinha 28 anos e tal, e eu gostei muito. E vocês? O que vocês acharam do filme? Olha, gente, eu acho que eu vou ser uma voz dissonante no mundo inteiro, porque eu acho muito legal o título O Mundo Odeia Me! Porque eu acho que o filme tem muito disso mesmo, quando a gente percebe aquele grande vilãozão, né? Aquele homem é todo fortão, impiedoso, não sei o quê. O grande problema da vida dele é porque ele foi rejeitado pela família também, né? Então, acho que O Mundo Odeia Me! Deve pegar carona nesse arquétipo daquele homem que foi rejeitado pelo mundo, de certa forma, e tal. Ele meio que se vingando de tudo e de todos. E aí eu acho bacana aquela alegoria que ela cria do personagem que tem um olho de vidro, porque tem aquela sensação de que ele está, o tempo todo, vigiando aqueles dois homens que ele aprisiona, de certa forma, sequestra, né? Assim como ele está olhando também para a gente o tempo todo. Então, acho bem legal essa metáfora dela construir esse personagem com um olho de vidro, porque ele nunca fecha aquele olho, está sempre olhando, que é um pouco como essa coisa da neurassocial mesmo, né? Daquela coisa de perseguição social, não só... Aí a gente pode pensar no filme mais como uma coisa que extrapola o indivíduo, né? Não sei, fiquei viajando nessas coisas assim. O que vocês acharam com relação a isso? Bom, primeiro eu adorei a expressão pegar carona que você usou, Samanta. Muito adequado ao filme. Mas, assim, é um bom filme. Eu curti ele. Eu gosto muito de filme dessa época. Eu sempre tenho algo que me pega nesses filmes. Mas, não para mim, se está longe de ser o melhor da Aida. Pelo menos os que eu assisti. Então, assim, os que a gente falou no podcast eu gostei mais. Eu também, hein? Fica registrada aí, ó. É. Mas, realmente, essa questão do olho dele é genial, assim. Dá a impressão que isso influenciou outras coisas que foram feitas depois, né? Algumas sacadas do roteiro que Aida não escreveu, né? Só dirigiu, mas o roteiro... Não, mentira, ela escreveu. Ela escreveu também junto com Cole e Young. O roteiro é dos dois. E é massa. É um filme pequeno, né? Rápido, tudo. Tem umas outras sacadas geniais. Eles vão deixando algumas pistas para a polícia, né? Para terem chance. Tem a coisa de trocar de roupa também, que eu acho que foi uma escolha de roteiro massa. E um detalhe sobre a música também do filme. É muito bom, muito forte. E tem um momento, assim, que o personagem desliga a música do carro e a música para também. Aí a gente estava achando que era uma música, talvez, do filme, mas era uma música que estava acontecendo ali na trama, né? Então tem esses detalhes massos. O pôster também, ele está em listas de melhores pôster, né? Que é um pôster bem feito pra caramba. E essa coisa do sádico com a arma, né? Que pode estar de um lado ou de outro, né? Que a questão toda é ele ser quase que uma metonime da arma. Então isso são os aspectos que eu levantei no filme. sobre como a gente gostou ou não desses filmes, eu também acho que eu gostei mais dos outros filmes dela, que a gente comentou no podcast dela. Mas existe pra mim uma estética mais apurada aqui. Eu acho que ele é um trabalho mais polido, sabe? Tem um fator que eu acho importante, que é uma coisa que a Camila tinha mencionado naquele programa e eu ainda não tinha assistido o filme. Então eu ainda não tinha tido essa percepção e eu acho legal trazer de volta a fala dela que ela tinha falado é um filme noir, mas é um filme noir que não tem a Femme Fatale, são só homens os personagens. Então ela está, de certa forma, distorcendo a fórmula do filme noir, né? E ela consegue, trabalhando só com esses três homens, basicamente, num espaço reduzido, que é o automóvel onde eles estão, construir uma tensão absurda, né? Então a gente fica o tempo inteiro com medo, cauteloso do que está acontecendo, principalmente naquelas paradas, nos postos de gasolina, nos mercadinhos e tudo, porque aí envolve outras pessoas, envolve, às vezes, criança e tudo, e a gente não sabe como que esse sequestrador, esse serial killer vai reagir e vai se comportar, né? Então eu acho a tensão que é construída aqui muito bem feita. Isso que a Samanta comentou do olho eu achei muito sensacional mesmo, que nem aquela cena que ele fala vocês nunca vão saber se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. Tanto que numa cena, né? Eles são enganados por esse olho dele e isso é uma coisa muito comum nos filmes de terror, né? A questão da vigia, da vigília, né? De ficar sempre em cima. E considerando que esse foi um dos primeiros filmes, eu acho que ele influenciou muita gente. Também essa questão, né? Que a Isabel retomou do... De ser um filme com estética noir, na época que eram feitos esses filmes sem a Femme Fatale. Isso é muito sensacional também. E eu só queria fazer um adendo, né? A gente começou por esse filme, mas tem filmes mais antigos de terror dirigido por mulheres. Eu tenho... Aliás, eu adoro ficar pesquisando diretoras da Oceania. Eu gosto muito de pesquisar. Tô sempre enchendo o saco das meninas mostrando diretoras novas. E eu sempre procuro diretoras de terror antigas, né? E muita gente coloca o... É Witch's Cradle, né? O nome do filme da Maya Derin. A gente falou dele no podcast da Maya Derin, mas eu não lembro se era certinho esse nome. Ele é considerado um dos primeiros e também tem uma adaptação de Salomé, que é de 22 e foi dirigido pela Alan Asimova, que era atriz. Ela estrelou no filme, mas ela também co-dirigiu, né? Mas eu acho que o Heath Hiker é um dos mais emblemáticos, assim. Tanto no gênero noir quanto no terror, né? Toda lista de terror que a gente pega ele tá entre um dos mais influentes. É verdade. E não deixa de ser um road movie, né? De certa forma, porque são aqueles caras o tempo todo naquele carro se deslocando pra fugir da polícia, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito interessante também do roteiro é o tom sarcástico com que ela desenha esses três personagens, né? Porque se a gente for para analisar, são três homens muito ridículos. Cada um do seu jeito, né? Não só o que é o macho alfa dominador quando os dois caras estão ali acuados. E eu acho genial a metáfora que ela usa quando eles estão transbordando naquelas fronteiras e estão ali perto do México, né? Naqueles bares onde os mexicanos que estariam servindo aquelas pessoas, né? E por ironia do destino... Posso dar um spoiler, gente? Não sei se deu. Enfim... Bom, pô, é de 53, então pode. É, pode, né? Então tá liberado, tá liberado. É que no final justamente quem prende eles são os policiais mexicanos, né? Então, assim, é uma grande ironia de quem é ali, de fato, que vai colocar a ordem naqueles homens que estão ali. Na verdade, aquela arma, como acho que foi a Michelle e o Steph falaram, não lembro agora qual das duas, mas que a arma é uma extensão daqueles corpos, né? E nesse sentido é muito... É quase uma disputa de quem tem um pau maior, né? Me parece um pouco isso, porque eles ficam naquela troca de arma, ele vai da arma pro outro, então vai lá, atira naquele alvo ali, vê se você consegue. Ele acaba ensinando os caras a atirarem, então acaba virando uma complicidade muito grande, porque a gente percebe que é um personagem solitário, é um personagem que foi rejeitado na sociedade, na família, e a impressão que eu tenho é que ele tá muito mais curtindo uma de ter esses amigos agora, apesar de dominá-los pela força, e não pela admiração na amizade construída, mas enfim, ele meio que forja uma amizade entre eles, né? O roteiro coloca isso pra gente. Então é interessante ver como, às vezes, essa amizade é de uma relação abusiva, né? Porque pra eles não tinha amizade, mas pra ele eu acho que cria um laço ali. Então, fiquei pensando nessas coisas, essas ironias que o roteiro coloca pra gente, sabe? É uma síndrome de stocomas aversas, né? É, total! É, e realmente o poder tá com quem tá segurando a arma, né? A gente vê, assim, o estado de vulnerabilidade que a pessoa inevitavelmente fica, assim. Não é que ele é um cara mal da foca, é que ele tem o poder porque ele tá segurando a arma, isso é bem legal. E essa questão do road movie, eu já escrevi sobre o Morango Silvestre do Bergman, e ele é de 57, e eu não conhecia outro filme de estrada, né? Road movie desse gênero antes do Morango Silvestre do Bergman. Agora tem esse, que é de 53. Porque, geralmente, nos filmes de estrada, é o boom, assim, é anos 70, né? E tudo. Então, eu não conheço muitos filmes antigos que sejam, assim, achei massa ter essa informação. E a gente passa, realmente, a projeção inteira com essa tensão, com essa arma, parece que a arma tá na nossa cabeça, né? Assim, que é bem intenso mesmo. Em relação a Femme Fatale, eu sou uma grande fã de filme noir, assim, e apesar da problematização que a gente coloca, eu gosto muito de Femme Fatale. Então, eu sinto falta, sabe? É interessante ter um filme que não tem, mas eu sinto falta de uma figura feminina, assim, forte. E tem, assim, tem aquela criança e tudo, mas tem a outra mulher no carro, mas eu sinto falta de uma presença feminina, assim, nesses filmes, sabe? Então, de certa forma, isso me atrapalhou um pouco, não ter essa presença feminina. A Femme Fatale, ela é uma presença feminina, mas, às vezes, ela é uma presença feminina que fica limitada pela própria característica da representação dela, que tem que se encaixar no tropo da personagem, né? Para se configurar como uma Femme Fatale. Embora, muitas vezes, ela é construída de uma maneira subvertida também, mas a maneira tradicional dela é aquilo ali, né? Ela é uma personagem que não ganha profundidade, né? Embora ela tenha o papel importante na narrativa, né? Ela é o estereótipo, ela é o arquétipo. Eu não sei, assim... Eu gosto tanto da Barbara Stanwyck, nas Femmes Fatales dela, sabe? Eu gosto muito desse tipo de personagens. Não, eu gosto também. Eu gosto também. Eu sei que é problematizável, mas eu... Eu amo. Eu não consigo evitar, sabe? Eu tenho uma obsessão por elas, assim. Uma coisa... Não tem jeito. Não, eu... Eu gosto, mas eu acho, assim, que não necessariamente faz falta, sabe? Nesse sentido de personagem bem desenvolvida, sabe? Embora... Cara, eu adoro, né? E eu adoro, principalmente... Aí a gente saindo do âmbito das Femmes Fatales, mas ainda das mulheres fatais fora do gênero noir, né? Que aí eu acho que não se encaixam no... Talvez nessa definição clássica, aquelas personagens maravilhosas dos filmes pré-código, né? Assim... Então, acho que... Eu gosto também, mas é... É diferente, não sei. É, e aí também vou citar aqui uma outra que também é diferente, mas é que eu tô apaixonada muito por ela, e aí eu acho que pode, de repente, dar esse calorzinho que a Isabel e a Stefania estão falando, que é a Atômica, né? Que personagem complexa, maravilhosa, incrível, que é essa mulher que é a protagonista, mas que tem também áreas ali da Femme Fatale, bem ou mal, no arquétipo que eles construíram dela, mas ela desconstrói isso de outra forma, e é muito legal o filme. E é um neon noir, né? Mas... Eu não conhecia essa expressão de neon noir, eu achei sensacional, Sam. E eu tô pensando em vários filmes que são assim... É, tá rolando, é. É, e agora... O próprio Blade Runner é, né? Sim. É. Sim, sim. É um precursor, mas é porque nos últimos, sei lá, cinco anos tem muitos filmes neon noir, tipo Drive... Uhum. O próprio... O próprio... Neon Demon. O Neon Demon também, é. Isso. Neon Demon, lembrei total dele. Eu detestei esse filme. Eu adoro Only God Forgives, mas esse aí não dá. Nossa, eu detestei Only God Forgives e adorei Neon Demon. Ah, eu amo Neon... Demande Neon, gente. Adoro muito. Tenho probleminhas com ele, assim, no final principalmente, mas eu gosto bastante do filme. É... Ó, podemos gravar um dia... Não, não podemos, porque é dirigido por homem. Não podemos. Não, mas aqui tem uma diretora de fotografia nesse filme. Então, a gente... Exato! Eu já postei no Instagram, então... Total, total. Que, aliás, a fotografia do filme é incrível, né? Por nada, não. Melhor parte. Depois eu faço uma pesquisa de Neon Noir dirigido por mulheres. Boa, boa. A gente faz um tempo. Ótimo. Porque essa estética, pra mim, também é uma que me agrada muito e eu não fui atrás, pra falar a verdade. Aliás, a gente podia fazer um programa também de uma categoria que, né, tá ressoando também um pouco aí, que é o noir doméstico, né? Que são esses filmes de terror, que a ambientação é justamente dentro da casa. A gente podia pensar nisso um dia, hein? Sim. Vamos, vamos, que eu adoro fazer a maratona das coisas. O segundo filme que a gente vai indicar pra vocês é o Cemitério Maldito, que é adaptado do livro do Stephen King e é dirigido pela Mary Lambert. A Mary, ela nasceu em 51 e a maior parte da filmografia dela é composta por clipes pra artistas como Mick Jagger, Madonna, Debbie Harry, Sting, Annie Lennox, Whitney Houston, Motley Crue e muitos outros. São muitos clipes mesmo. Ela também dirigiu alguns filmes de terror, incluindo também o Cemitério Maldito 2, a sequência desse filme, né, que a gente tá recomendando. E o filme, ele mostra um casal que se muda com a filha pequena e o filho bebê pra uma casa que tem um cemitério de animais no terreno ao lado e um cemitério indígena um pouco depois. Quando a mãe e as duas crianças viajam e o gato da menina é atropelado, o pai enterra ele no cemitério indígena e coisas estranhas acontecem daí pra frente. Bom, esse filme é a cara dos anos 80, né? Embora ele esteja na divisa ali pros anos 90, mas ele, cara, ele é muito bom e ao mesmo tempo ele é muito ruim, assim. Ele data em umas coisas impressionantes e talvez ele seja o nosso representante do terrir nesse podcast, né, assim. Porque eu ri várias vezes assistindo o filme. Gente, o zumbi no avião é hilário. Pelo amor de Deus, é muito maravilhoso aquilo. Gente, eu vou começar em defesa desse filme, assim, porque ele eu não via, sei lá, desde a década de 90, desde que eu era criança. E eu revi ontem e, cara, esse filme é maravilhoso. Inclusive, pelo nosso timing, né, hoje, no dia que nós estamos gravando, esse filme entrou na Netflix, então tá de fácil acesso pra quem quiser assistir, né? E só um comentário. Eu tava fazendo uma maratona, eu adoro fazer maratonas, como já disse, 46 vezes, né? Do sexta-feira 13. E eu vi muita porcaria dos anos 80. Isso sem contar o longo da vida, né? Porque eu vi muitos filmes na Band, contos da cripta e afins. Ou seja, eu tenho um conhecimento um pouco grande de filme ruim dos anos 80. E esse, cara, é um dos que tem o roteiro mais decente, assim. Claro, tem as partes bizarríssimas e sem sentido como um zumbi no avião. Que são engraçadas. Mas eu achei muito, muito bom. E que eu me lembre, esse é meu livro preferido do Stephen King, que eu sentei, assim, no começo de noite e só parei de ler no final, assim. E a relação com o Ramones também, que eu acho sensacional, que o Stephen King, ele era fã dos Ramones, né? E a Mary Lambert, ela conseguiu levar isso pro filme também. E tem o próprio Stephen King como um padre, gente. Isso, pra mim, é uma coisa maravilhosa do universo, né? Enfim, é... Muito bom. Eu só tenho elogios pra esse filme. Aquele moleque é sensacional. Tanto quanto fofinho, né? Antes do enterro, né? E depois, como um mini psicopata, eu achei sensacional. Aqueles atores caricatos dos anos 80 também. Aquele vizinho que era o Herman. O Herman, né? Da Família Monstro, se eu não me engano. Era Família Monstro, gente? Eu tô falando besteira. Sim. E isso. Sim, era ele mesmo. Cara, maravilhoso demais também, né? E aquela menina péssima atriz, porém super cabível num filme dos anos 80. Enfim, eu só tenho elogios pra esse filme. Eu posso ficar 40 minutos aqui elogiando, gente. Cara, a criança não tem culpa de ser uma má atriz. Os adultos aqui é um negócio impressionante. Exato! Ai, gente, olha, eu assisti ontem pela primeira vez, confesso. Nunca tinha visto. E eu tô apaixonada pelo filme. Então, assim, o mais legal é que eu vi com um olhar super virgem mesmo, né? De quem nunca tinha visto. E, nossa, como o filme é bom. E eu fiquei pensando muito naquele diálogo que a gente... Recentemente rolou no grupo das Elviras, né? E aí, nem todo mundo aqui tava nesse grupo, mas enfim. Que é sobre justamente os filmes de terror e de possessão que, geralmente, quem são possuídas são as mulheres, né? E até um artigo bem legal da Bianca Sassu, lá do Sul. Depois a gente linka pra vocês aqui. Que ela fala justamente isso, né? Como as mulheres são sempre as possuídas em filmes de terror. E, geralmente, com requintes de crueldade pra quem tá assistindo, sabe? Tem uma perversão ali um pouco. E aí a gente vê um filme de uma diretora em que não tem possessão de fato. Mas, enfim, um personagem vai ficar atordoado com toda aquela aura ali do terror do filme. E que vai ser o homem, vai ser o marido, né? E quem vai retornar pra fazer toda a parte sanguinária é justamente o garotinho e não a filha. Então, assim, fiquei me questionando muito sobre isso, sabe? O quanto uma diretora faria diferença nesse cenário de terror aí em Arquiétipos que a gente vê em muitos filmes de terror, por exemplo, né? Então, acho legal a gente ressaltar esse ponto, assim, também. De como ela trabalha esses personagens e, não à toa, o lado da mulher e do homem e quem os assombra, né? Porque aí também tem uma coisa da esposa e a mãe, né? Que é assombrada por uma perda, né? Que ela teve no passado da irmã. E o filme é muito sobre isso mesmo, né? De como a gente lidar com o luto. E aí a gente tem muitos filmes, por exemplo, de diretoras que abarcam essa temática no gênero de horror, né? A Sam comentou isso, né? Que geralmente é a menina e essa questão toda. Eu só queria fazer uma venda muito rápido. Eu assisti aquela série do Exorcista que é baseada na história do William Peter Blady. E, assim, é uma série péssima, horrível, cheia de coisas risíveis e tal. Mas tem um ponto que eu achei muito interessante que eu nunca tinha visto. Existem freiras exorcistas nessa série. E eu nunca tinha visto isso em nada, em nenhum filme, nenhum livro de terror que eu tenha lido na vida, né? É verdade. É sempre um padre, né? É sempre o homem. Exatamente. E a freira, ela fala que o exorcismo feito pelas freiras ele é através do perdão e do amor. Ou seja, ela perdoa o demônio que tá no corpo da pessoa e diz, olha, eu te amo e te perdoo. Enquanto que o exorcismo feito por homens é pra expulsar o demônio do corpo, né? E aí eu já fiquei pensando, nossa... Nossa, que interessante. Nossa, é muito legal isso, Sam. Assim, a série tem umas palhaçadas absurdas, mas assim, eu me diverti muito, né? E essa questão das freiras eu achei sensacional e eu gostaria muito que alguém fizesse um filme sobre freiras exorcistas e dirigido por mulher também, né? Quem sabe até o ano que vem a gente não consegue assistir alguma coisa assim, né? A respeito da música dos Ramones, eu achei muito injusto porque eu tava olhando sobre o filme no IMDB e a única indicação que ele teve no Framboesa de Ouro foi de pior música. Que absurdo! Como assim, gente? Se não poderia ser indicada tanta coisa no Framboesa? E logo essa música... Saudade, hein? Mas assim, não, falando sério, eu acho um filme bacana, eu acho que ele é um retrato da época em que ele foi feito, ele tem as suas limitações e é claro que essas limitações também tem a ver com o orçamento, né? E o tipo de imagem que se tá buscando, mas em termos de direção... Claro, os atores são terríveis, como a gente já falou, né? Mas assim, em termos de direção, a direção não é ruim. A direção, ela é bastante competente e até elegante em determinados momentos. E aí eu destaco a abertura... Nossa, a direção de arte! Nossa, incrível a direção de arte do filme! E na abertura tem uma cena que é justamente antes da família chegar na casa nova, né? Que eles tão chegando de carro com a mudança e ela faz um traveling assim por cima dos túmulos abandonados Aquilo é bonito, sabe? Nossa, tudo incrível! É muito bonito! Tipo, a Mary Lambert, ela fez o que era possível com o dinheiro que ela tinha e com os recursos humanos que ela teve disponível. E aí entra uma questão também que é muito importante de ser dita que o roteiro desse filme é feito pelo próprio Stephen King e o Stephen King nem sempre compreende quais são os pontos fortes da obra dele literária quando se trata de adaptações cinematográficas ou pra TV, né? Então, eu nunca li esse livro Não é dos livros dele que eu tive curiosidade de ler mas a gente sabe de outros trabalhos dele por aí que ele interferiu em termos de roteiro ou que ele... por exemplo, a versão dele do Iluminado, né? Enfim, ele às vezes não tem uma noção em termos audiovisuais de como lidar com essa obra dele, né? Então, eu acho que isso é um ponto que ela teve que lidar, né? E sobre o fato de a mulher não ser a possuída ou a vilã especificamente no filme, né? Eu só acho que a forma como a mãe na família é retratada é uma forma tão frágil que quase some da história, assim. Mas, de novo, isso é uma questão de roteiro que ela teve que lidar com aquilo dessa forma, né? Inclusive, ele mesmo fez algumas alterações do livro dele porque aquela... a moça que lava a roupa da família ela não suicida no livro, parece. Então, ele colocou algumas adaptações isso é bacana de pensar que não é exatamente o livro nunca é, não queiram isso. E eu queria... você não lembra exatamente se eu vi esse filme na infância eu achei que eu tinha visto mas eu fui rever o clipe do Ramones eu posso ter visto só alguma cena ou outra que tava no clipe do Ramones, né? Mas eu queria que ele fosse ser uma lembrança de infância pra mim porque tem uns elementos, assim, que eu me identifiquei muito tipo, eu tinha uma cachorrinha no interior que ela morreu e meu avô não teve coragem de me contar, sabe? Então, eu cheguei lá, assim cadê a Hannah? Procurando, procurando e aí que eu fui descobrir mas, assim, faz muito sentido inclusive, é uma história do Stephen King mesmo o gato da filha dele foi atropelado na rua e se inspirou ele a pensar essa questão toda tinha um cemitério de animais perto da casa dele ele morava ali perto então, é verossímil até certo ponto e eu tô com o Michelle, assim, eu achei o filme maravilhoso inclusive, classudo na direção até bem minimalista pra época aquele menino que faz o bebê ele tinha meses, cara, sabe? ele é um ator sensacional assim como o gato, né? o gato é um puto ator também alguns momentos que ele vai direcionar a câmera é muito legal diz que eles selecionaram uns sete gatos britânicos pra fazer o papel e acho muito bom, assim, tudo o roteiro mesmo na hora que a mãe fala que é Pet Sematary escrito errado isso sempre me intrigou porque que era o cemetery não era escrito certo e ela comenta isso o céu é filmado de um jeito muito bonito eu gosto muito do quadro que aparece também que é aquele que seria que eu fui ler depois do trivia que é raro a gente achar trivia para diretores mas esse filme é muito famoso tem um quadro que seria a irmã dela bebê e aí depois o menininho volta vestido daquele jeito sabe? então eu acho muito sensacional essa essa a montagem do filme e essas coisas sutis assim, a irmã dela é interpretada por um cara porque diz a diretora que isso daria mais medo na gente e mais perto do final assim, tem uns elementos meio abstratos tipo, ele volta pra casa que ele acabou de incendiar, né? dando spoiler olha, vocês já viram esse filme e ele brinca com baralho sabe? eu acho isso tão bonito tão icônico ele colocando aquelas cartas de baralho e aí volta e aí aquilo que acontece no final sabe? aquele olho gosmento da mulher dele eu acho lindo lindo mesmo assim eu acho um filme muito forte eu não sei se ele era o filme de sessão da tarde mas ele tem umas coisas pesadas mesmo assim eu não achei até rir eu não ria ele realmente foi me pegou pelo por esse horror assim o final aliás sem dar spoiler mas eu achei um final muito foda assim é muito corajoso a forma como ele termina no ar e e essa questão do luto, né? porque é eu acho que ele é tão forte justamente porque ele aborda coisas muito íntimas dentro do terror, né? coisa que a gente já falou quando a gente falou de Babadook no passado, né? a dor, o luto a perda e tudo e como isso está implicado ali, né? agora é uma coisa que eu fiquei pensando na maneira como o roteiro é trabalhado é que esse vizinho o o senhor da família monstro é ele ele se apresenta de uma forma muito sinistra desde o início assim eu pelo menos fiquei super desconfiada de que ele não era uma pessoa uma pessoa confiável e e aí ele é que diz não vamos enterrar o gato lá não sei o que lá esse negócio de cemitério indígena também é meio hoje em dia não passaria, né? mas beleza é hoje em dia não pois é eu fiquei pensando muito nisso, Isa nossa como tem esse imaginário sobre a cultura indígena, né? e sei lá, uma coisa meio maligna relacionada a cemitério indígena tipo alô, vocês não compreenderam nada daquela cultura mas é isso tá datado o filme, né? é mas mas o que eu fiquei pensando foi que no final ele admite que ele já tinha feito esse processo uma vez quando ele era criança porque o cachorro dele já tinha morrido ele sabia o que tinha acontecido porque que ele recomendou o cara fazer isso, sabe? e tipo o personagem ele se apresenta depois como alguém confiável alguém que tava cuidando deles e tal mas ele tem essa dubiedade assim de que ele se apresenta como uma pessoa sinistra e ele dá ele dá sugestões que não são é que ele sabe que não vai não vão dar certo gente só um adendo sobre essa questão indígena com certeza hoje em dia não passaria, né? mas a maioria dos filmes dos anos 80 tem disso o próprio Stephen King usa isso como recurso narrativo, né? inclusive ele também tem não de indígenas mas de ciganos ele tem a camada de som de cigano que é um outro filme que pega filme e livro também, né? que pegam nessa questão, né? não estou defendendo de forma alguma, né? mas é que esse era um recurso narrativo muito comum dos anos 80 e só queria fazer um comentário pessoal assim, né? eu vi esse filme muito novinha porque minha mãe sempre viu muito terror então eu assistia com ela e eu tinha pavor de gato assim, pavor mesmo de olhar gato na rua e atravessar a rua então eu tinha pavor do church é, então eu tinha pavor do church quando eu era criança e o meu amor por gato só veio muitos anos depois quando eu tinha 9 anos e minha gata apareceu aqui em casa que inclusive ela viveu 21 anos comigo faleceu esse ano mas eu era uma ela apareceu viva na sua casa, né? apareceu bem viva ah, ok e esteve 21 anos viva dentro da minha casa mas é só inclusive inclusive hoje eu tenho uma lista do Filmou que eu fiz sobre gatos no terror, né? e eu gosto muito dessa figura assustadora de gatos porque ela funcionava pra mim, né? mas a atuação do gato vamos linkar essa lista eu coloco aí depois e o gato é maravilhoso e pra mim é um dos pontos altos do filme junto com o molequinho é só um adendo assim cara eu só consegui imaginar o Stephen King se congratulando pela genialidade que é ele colocar num filme de terror um gato que o nome é Churchill e daí o apelido é Churchill tipo igreja aham, Churchill total muito genial, cara isso é muito legal e tem algumas outras coisas também assim que por exemplo a hora que a mulher entra no caminhão eu fiquei aterrorizada eu falei ai meu Deus vai dar merda isso, né? também pra tu ver como é que a gente sente, né cara? eu pensei só isso vai dar alguma merda essa mulher com esse homem aí no caminhão é, o cara mó esquisito ouvindo Ramones também, né? mas ai tu vê que o roteirista é homem e provavelmente nem passou pela cabeça dele trabalhar isso no sentido de terror é, com certeza não sei, né? porque uma mulher bonita mas pra gente apavorou é, uma mulher linda qualquer mulher mas uma mulher lindíssima entrar no caminhão dar nessa coisa em filme, assim, né? não sei e eu imagino que ele influenciou a coisa demais que aliás eu achei legal ela ter cabelo curto, né? porque é difícil a gente ver também esses filmes de terror com uma mulher com cabelo curtinho assim, né? não tem muito essa... é, eu fiquei lembrando que eu sempre quando eu posso eu cito, né? o Quanto Mais Idiota Melhor que é o Wayne's Road que é um dos meus filmes da vida assim, que também é uma de uma diretora Penélope Sparrow um dia a gente vai fazer um podcast sobre ela espero mas tem uma cena que é de zoeira no Quanto Mais Idiota Melhor que é isso o cara carregando a mulher depois de um incêndio, assim então é uma imagem que tem influenciado horrores, assim essa cena eu acho ela bastante épica e eu gosto como o filme debocha apesar dessa questão indígena acho que passou até leve, assim porque pensa aquela família americana perfeita feliz, numa casa o final retoma muito isso o beijo de final feliz, né? coloca num contexto sinistro assim e a família toda subvertida ali quando quando renasce então eu vejo como uma crítica a família americana perfeita e eu gosto da menininha assim, eu acho ela péssima atriz mas ela tem uns sonhos que ela relata que são legais que são o que tá acontecendo, né? então tem uma atmosfera meio onírica ali no no filme e e e é massa que a música do Ramones foi feita pra isso e tem até uns trechinhos de referências tipo follow Victor to the sacred place Victor é o aquele cara zumbizão que sofre um acidente e fica aparecendo, né? então é massa pescar essas referências eu gostei muito desse filme mesmo queria ter lembrado dele da infância é o nosso último filme desse especial é o grave de 2016 dirigido pela Julia Ducourneau a Julia ela nasceu em 83 em Paris e esse foi o primeiro longa dela na trama uma menina vegetariana caloura de uma faculdade de medicina veterinária é obrigada a comer carne crua no trote dos veteranos, né? e depois disso ela passa por alterações físicas e corporais e o desejo dela carne só aumenta foram vários relatos de pessoas desmaiando saindo das sessões em festivais e cinemas onde esse filme foi exibido ele ganhou um prêmio da Federação Internacional de Crítica de Cinema em Cannes entre outros prêmios em diversos festivais e assim esse filme agora tá disponível na Netflix também eu já assisti ele duas vezes eu achei ele fantástico assim maravilhoso mesmo e eu costumo ser um pouco sensível quando se trata de gore ou de violência muito explícita de sei lá assim cenas muito fortes, né? e com todos esses relatos que envolviam gente vomitando gente desmaiando ambulância sendo chamada e tudo eu achei que sinceramente isso foi um pouco marketing porque o filme ele não é tão pesado mas ele é um filme muito, muito bom bom, eu fui assistir esse filme com todas as expectativas possíveis, né? porque ainda mais que a gente tava até comentando, né? se a gente ia fazer sobre filmes mais novos esse podcast e tal esse daí foi um que todas nós citamos, né? que até onde eu sei é um comum acordo de que todas gostamos, né? e eu posso dizer que todas as minhas expectativas foram cumpridas esse filme pra mim ele beira a perfeição dentro do gênero que eu gosto, né? aquela menina protagonista ela é espetacular pra mim ela conseguiu capturar bem a personagem as relações são bem construídas e é uma puta metáfora assim pra adolescência, né? saída da adolescência começo da vida adulta, né? e pra mim o terror desse filme não são as cenas agora assim eu já vi coisa muito pior no cinema é muito mais gratuita nesse caso nenhuma delas foi gratuita, né? pra mim a grande tensão desse filme é aquela porcaria daquele trote que fazem o jeito como jovens na faculdade tratam aqueles que estão entrando eu sempre achei isso abominável e no filme eu achei assim assustador demais e... eu gostei muito de como ela coloca cenas dos animais é... eu acho que eu já comentei isso aqui também, né? mas eu não como carne eu sou totalmente defensora de animais, etc e blá 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 e eu tinha muito medo de como ela fosse usar cenas dos animais e eu não achei perturbador de forma alguma ao uso dos animais, claro porque no enredo é muito foda e... ai gente, eu acho que eu já vou falando assim ao longo dos comentários de vocês porque eu também ficaria assim como o Pet Sematary eu ficaria 40 minutos elogiando esse filme cara, eu também sou completamente apaixonada por esse filme não à toa agora no cineclube delas desse mês a gente fez uma exibição desse filme no cineclube que rendeu um debate maravilhoso a gente convidou a Rafaela Chimenez que é do Coletivo Ouviras a gente convidou a Mariana Ramos que é uma pesquisadora da UFO sobre cinema de horror e a Beatriz Saldanha que acabou de criar uma revista eletrônica chamada Lady Abolix que é uma revista sobre horror também, filmes de horror que só vai ser escuta por mulheres escreveu inclusive um artigo, uma crítica artigo, uma resenha sobre o filme para sair dançando no cineclube então assim, realmente é um filme que eu gosto demais porque eu acho interessantíssimo a forma como ele coloca o corpo e as mudanças desse corpo para falar das metáforas e opressões que a mulher passa e aí para passar esse filme a gente também exibiu um curta dirigido pela Giovanna Zimmermann que ela é do Sul e está disponível na internet também o curta filme a Brancura que é sobre uma mulher que passou por uma situação de violência então os filmes realmente conjugam-se muito uns nos outros e assim eu sei que esse filme está disponível na Netflix e que bom que as pessoas podem ter acesso porque realmente nenhuma distribuidora se interessa em comprar o filme para ser exibido no cinema aqui no Brasil o que é uma tristeza então que bom que existem essas plataformas virtuais mas eu vou ter que falar para vocês que ver esse filme no cinema é uma experiência extraordinária ele passou no festival do Rio no passado então eu pude ver no cinema aqui no Rio e o trabalho de som desse filme a imersão que ele provoca na gente com aquele som realmente muito vai se distorcendo ou então na sua altura encaixado com as cenas de forma diagética ele tem uma narrativa incrível então realmente ver esse trabalho de som no cinema é de uma imersão profunda acho que esse lance das pessoas saírem desmaiando ou vomitando completamente descabido desproporcional não sei qual foi a experiência delas no cinema vendo esse filme se foram completamente despreparadas para assistir eu não fazia ideia porque talvez possa ser até ruim estar se propagando para o filme sabe porque eu vi algumas pessoas por exemplo que falaram que não gostaram dele justamente porque foram impressionadas por essas narrativas de que ah passei mal saí querendo vomitar muitas pessoas vomitaram e aí quando você chega lá e se vê que o filme tem uma outra proposta que não é essa as pessoas se decepcionam então acho que foi um marketing muito negativo esse para o filme sabe sei lá para mim funcionou de outra forma é gente eu estava só esperando a gente fazer esse programa para eu finalmente assistir esse filme porque eu já sabia que eu ia amar assim com todos os comentários e eu mais que amei assim até na revisão eu ia dar quatro estrelas e meio coração agora cinco estrelas se tivesse mais estrela eu dava porque assim até o meu cunhado falou comigo eu falei ah vou assistir e tal ele falou nossa é nojento aí eu fiquei pensando depois desse nojento por que que é assim por que que ele é tão assim para as pessoas eu acho que é um horror que as pessoas têm talvez do corpo feminino sabe porque as coisas que são mostradas ali são relativas a isso sabe eu não sei porque que causa realmente essa talvez repulsa nas pessoas né tem cenas fortes né tem uma sequência escatológica que é cabulosa assim né é é a do cabelo para mim foi mais difícil a do cabelo é punk hein eu viro a cara um pouco eu falei assim é na cena do cabelo eu falei acho que é agora que a galera passou mal deve ter sido agora porque essa essa foi forte aí depois tem a irmã dela com a bunda do bicho lá tem as duas mijando então tem uma galera de cena assim que eu acho ótimo acho maravilhoso mas é uma galera de cena escatológica que são evitadas pelo cinema né convencional até de horror mesmo e acho sensacional tipo tem uns closes que mostra o pelo do cachorro na roupa dela é muito sinestésico sabe e apesar de tudo a cena que ela falou que foi mais difícil gravar a menina foi aquela fica embaixo dos das cobertas assim agonizando e a diretora falou pra ela assistir transportem pra ajudar porque tem umas cenas assim de abstinência né e eu acho que o mais maravilhoso desse filme tem eu também poderia falar horas é a trilha fotografia é até redundante falar né porque é sensacional absolutamente sensacional impecável mas eu acho o mais fantástico é a subversão que faz o consumo de carne sabe até pra gente que não come assim como que é maravilhoso ver eu amo canibalismo não tem jeito assim tem aquele filme da Claire Denis também que eu adoro que é bastante canibal é até mais pesado que esse me fugiu o nome dele que é agora mas é um filme da Claire Denis que tem canibalismo é o melhor filme do mundo assim pra mim das diretoras ele é o melhor filme dirigido por mulher que eu já assisti é esse e tem essa questão do canibalismo também muito sangue e tal eu acho tudo muito fantástico os pelos que ela tem embaixo do braço sabe é muito corajoso assim é muito subversivo é além dessa cena do cabelo eu acho que outra cena que foi muito difícil e no final ela é um pontapé pra uma virada da personagem é a cena da depilação né e aí sim nossa e aí eu acho que é interessante como se coloca a depilação como esse ponto marcante de virada na personagem porque tem tudo a ver com uma coisa é o despertar sexual dela é vinculado a esse desejo da carne literalmente né e ao mesmo tempo uma conformação pra essa sexualidade é até heteronormativa e o que se espera da mulher em termos de sexualidade em alguns momentos tipo o que significa ser sexy né então mistura essas questões dessas expectativas sociais com o body horror ali né e aí ela já tinha passado por aquele aquela reação alérgica ela já tinha descamado trocado de pele né e essa troca de pele significa pra ela uma mudança de postura que é justamente o se abrir pra experiência sexual né e isso que a Estê mencionou de como as pessoas consideram às vezes o filme nojento eu fiquei pensando que nojento é justamente como é visto o desejo sexual feminino né porque a gente não pode expressar o desejo né a gente tem que ser objeto de desejo mas a gente não pode expressar o desejo e o filme coloca ela como essa pessoa que tá passando por essa passagem né de alguém que não que ela fosse antes um objeto mas ela não tinha interesse pra alguém que tá expressando livremente seus desejos né e isso expressa eu acho que de uma maneira estética muito bonita que é fazendo uso de uma fotografia marcadamente em tons de vermelho né acho acho em termos estéticos esse filme também impecável tô que nem a Estê pra mim é cinco estrelinhas com um coraçãozinho ele é perfeito esse negócio de nojo do corpo da mulher eu revi o filme ontem né eu vi no começo desse ano e consegui revir em casa infelizmente não consegui ver no cinema ainda mas se eu tiver oportunidade eu vou querer ver de novo assim porque realmente é incrível esse filme mas essa questão dos pelos daquela obrigatoriedade da mulher de seguir um padrão que nenhum que ela seguia né ela não se vestia de uma forma sexy né tanto que ela precisa pegar um o vestido da irmã em determinado momento lá ela não depila a axila eu acho muito sensacional e eu lembrei daquele livro Zonas Úmidas da Charlotte Rocher eu acho que tem filme dele já também não que seja um livro bom assim eu li tem muitos anos eu não sei qual seria minha visão né mas ela leva a extremos essa coisa do corpo da mulher né de da higiene excessiva ou como tipo ter pelo significa não ter higiene e tal e isso tá tudo no filme e eu acho muito muito legal e a Stey acabou comentando o que eu queria falar que era do filme Trouble Everday da Claire Denis é um dos meus filmes preferidos da vida também eu preciso rever inclusive e assistindo o Raw eu lembrei muito daquele filme da Marina Devan eu sei que a Camila gosta dele também infelizmente ela não pôde participar hoje é sensacional só que ela não é canibal né a fixação dela com a carne com o sangue é com ela mesma né então eu tô querendo até rever o Trouble Everday eu tô querendo rever o Trouble Everday em minha pele e escrever alguma coisa falando junto com o Raw né do corpo da mulher e desses desejos estranhos metávoras etc dá pra viajar bastante nisso verdade e aí só um comentário rápido na verdade que eu gosto de brincar até coloquei isso na minha crítica quando eu escrevi sobre o filme que se a gente pudesse colocar numa alegoria num filme traduzir aquele conceito da Simone de Beauvoir de tornar-se mulher eu acho que o Raw seria um filme perfeito pra traduzir esse conceito porque todas essas coisas que o filme trabalha de forma alegórica né porque o filme é muito metafórico e essa coisa inclusive da depilação do xixi de fazer xixi em pé o cabelo que ela tem que botar pra fora tudo isso é o realmente ela perceber no mundo a posição dela de mulher do outro gênero o não o negativo então não sei eu fico viajando mas acho que alegoricamente seria o filme que daria conta daquele conceito da Simone de Beauvoir de se tornar-se mulher e acaba que ele dialoga muito também com o Mate Me Por Favor né até a caixa alta na tela acho que as duas não se assistiram pra fazer o filme não tinha como mas parece muito aquela coisa na tela gritando aí no final também volta o título e tem muitas muitas semelhanças com o Mate Me Por Favor a juventude ali como que é agressivo o processo de deflorar né aquele momento que joga uma tinta azul nela e tudo é muita informação muita coisa acontecendo e a relação com a irmã dela gente é muito fantástica inclusive aquela atriz eu tô apaixonada assim ela que faz a Alexia que é a irmã dela é visceral a relação entre as duas né tem os momentos de agressividade aí de repente elas estão lá se cuidando se limpando sabe tem espaço para um breve alívio cômico aquele velhinho da dentadura que achei sensacional achei de rir assim que ele tá sorrindo pra ela de repente ele brinca com a dentadura é muito corporal né e tem um momento também que tem um reflexo das duas assim num vidro que as duas se fundem uma coisa meio persona do Bergman sempre é utilizado no cinema mas isso é tudo tudo ficou sensacional a Justine né que é protagonista a diretora falou que trabalharia isso e realmente se a gente reparar a postura da menina vai mudando na medida que ela vai passando por esse tanto de coisa ela vai virando mulher mesmo acho que a metáfora é essa Eu só queria fazer um adendo rapidinho porque eu fiquei com pavor dessa irmã dela assim eu fiquei irritada demais com ela talvez por eu ser filha única e não saber o que é uma relação entre irmãos né mas eu acho que justamente esse é o grande trunfo dela né ela é tão boa que ela te irrita né eu gosto muito de atuações assim quando eu fico possessa com a pessoa significa que ela tá tá indo bem na atuação né mas realmente essa relação delas é muito visceral é desesperadora aquela briga delas na escola na faculdade que elas se engalfinham e começam a sangrar eu achei sensacional e o final desse filme é um dos mais sensacionais que eu já vi no terror também É a irmã dela pra mim é tipo uma Nancy dos jovens bruxos assim sabe ela você fica com raiva assim mas ela é fascinante sabe é um personagem maravilhoso demais até fisicamente né o cabelo assim ela tem muito da Nancy inclusive jovens bruxos os melhores filmes do universo com certeza mil corações infinitos corações para jovens bruxos é e tem que concordar o final desse filme é um negócio maravilhoso assim também e e outra questão metafórica que eu acho que que é retratado duas na verdade é primeiro como a gente já falou que tem a metáfora do crescimento dela né então eu acho que a brutalidade do rito de passagem também fica muito marcada na questão do trote que a Michelle já tinha mencionado e também é questões relacionadas ao consentimento né porque quando ela vai na médica porque ela tá tendo as reações alérgicas a médica perguntou por que que ela aceitou comer a carne crua se ela não queria e perguntou se alguém tinha forçado ela porque não é um forçar que é é é marcado é um físico é físico é psicológico é ela é coagida a comer a carne crua né não é algo que ela queria fazer realmente mas ninguém obrigou ela explicitamente a fazer né faz parte do rito de passagem era algo que ela tinha que fazer se ela não quisesse ficar marcada negativamente nessa entrada na universidade né e mais pra frente quando acontece uma situação com um amigo dela ela pergunta pra ele por que que ele não se defendeu e aí é é uma violência também que ele sofreu e da qual ele também não tinha defesa foi outra situação assim a reação dela foi similar a reação da médica e aí quando ela quando ela chega na universidade eles estão tendo aquelas primeiras conversas no refeitório no começo do filme é e estão falando sobre estupro e tem um momento que ela está falando sobre basicamente a senciência dos animais e os direitos dos animais né e acham ela muito estranha e porque ela defende que estuprar um animal tem a mesma equivalência do que estuprar uma pessoa ou uma mulher especificamente né então assim são fazendo fazendo paralelo entre os animais que estão sendo comidos ou os humanos que estão sendo comidos ou o consentimento dos animais e o consentimento dos humanos uma série de questões que estão sendo emaranhadas ali que eu achei muito sensacional assim na forma como ela vincula o canibalismo e o desejo pela carne ao mesmo tempo com a violência mas com o desejo sexual consentido sabe perfeito verdade e que eu acho mais genial do roteiro inclusive e assim porque é um filme bem coeso bem chutinho né bem redondo no final a gente tem aquela percepção e a gente percebe inicialmente que a diretora está ali colocando isso no filme realmente uma decisão política dela de que essa condição que aconteceu com essa menina não é uma coisa só dela não é só uma coisa individual porque ela coloca uma questão geracional no filme né a mãe, a irmã e ela que é mais nova então na hora que ela coloca dessa forma o roteiro e o desenho das personagens a gente percebe que ela está realmente querendo discutir a condição da mulher na sociedade né e eu acho isso fantástico e o que eu acho mais legal que o pai vira pra ela e fala você vai encontrar um jeito de lidar com isso numa clara expectativa da diretora dizia jovens faça alguma coisa né pra mudar esse cenário é quase um pedido de ajuda assim ó confiamos em vocês de geração mais jovem vai dar certo né eu acho muito brilhante isso do filme apesar dele ser fechadinho igual você falou nas respostas que ele oferece assim né porque cada cena é muito significativo porque ele tá contando ainda tem muito atrás dessas cenas né essas camadas que a gente precisa pescar que não vai te falar com todas as letras você vai precisar fazer a metáfora e essa coisa do pai ele embora ele tenha falado ali deu um jeito né lide com isso né mais cedo ele tinha falado pra ela também não tenha duas filhas dá muito trabalho não e é legal que as duas filhas são completamente diferentes né ainda tem isso ela coloca bem diferente cada mulher é completamente diferente e lidou com a situação de formas diferentes com seus acertos e erros né então é bem legal como ela desenha essas mulheres realmente a diretora no seu roteiro é muito bom gente é muito fantástico esse filme já quero ver de novo tá bem vou ver pela terceira eu revi hoje velho vi tipo fim de semana tive que rever é muito extraordinário é maravilhoso demais é então agora a gente vai para as nossas considerações finais e já emendo os nossos jabás bom é eu gosto muito de gravar o podcast sempre mas eu devo confessar que o de Halloween é sempre o meu preferido e eu amo ver filmes de terror e de uns anos para cá eu tenho eu tenho fundado bastante em filmes de terror dirigido por mulheres escrito por mulheres com mulheres protagonistas fortes que fujam daquela porcaria daquele clichê da mulher loira em defesa dos jovens que fazem sexo morrerem primeiro enfim é sempre bom sair desses clichês né e eu acho que os três filmes que a gente selecionou para cá para hoje né principalmente o Hit Hiker por ser um dos percussores né do tema ele não tem muitos clichês praticamente não tem né e o Pet Sematary para mim também que é um é uma pérola no meio dos anos 80 e terror atual é um bagulho que me irrita muito né porque geralmente são filmes muito ruins com os clichês levados a uma potência muito bizarra e esse para mim conseguiu fugir desses clichês como eu disse né usar um tema totalmente não explorado né porque o corpo da mulher ainda é um tema não explorado principalmente no terror né não desta forma né mas eu sou muito fã dessa diretora espero que ela faça mais coisas em breve enfim gostei muito de assistir os filmes de rever os três né que eu já conhecia e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu eu escrevo para o site leiamulheres.com.br também sou coordenadora do projeto e mediadora do clube de leitura eu tenho uma coluna no blog Espanador chamada Uma Reba Obsessiva agora em setembro eles postaram todos os dias então apareceram uns textos meus lá e eu também tenho um blog chamado Feminist Horror que eu estou tentando levar mais a não a sério né mas escrever mais nele ainda mais aproveitando o Halloween é bom gente essa lista não acaba por aqui né são vários filmes de terror de dias por mulheres inclusive estou estudando isso no mestrado né só que só com as diretoras brasileiras Juliana Rojas né e tudo mais tem poucas mas é um campo maravilhoso e essas questões do corpo estão sempre muito evidentemente presentes né da morte e tal é tudo muito sensacional então esse programa é realmente especial para a gente e espero que vocês gostem feliz dia das bruxas para todo mundo e eu estou escrevendo mais no meu blog né no Wordpress meu nome é Stefania Maral no Wordpress e estou também lá no Discos da Estê no Instagram colocando capos de discos e agora uns videozinhos também no Stories né seguindo as tendências e é isso aí pessoal beijo para vocês é o filme de terror o gênero de horror no cinema realmente é um gênero que me fascina muito e ao meio que a gente vai avançando né e conhecendo mais diretoras a gente percebe que é realmente é um gênero bem propício que as mulheres gostam de trabalhar para tratar das questões é do feminino do ser mulher na sociedade e eu acho que não pode ter forma melhor de contar o que é ser mulher numa sociedade que a gente vive do que como filme de terror porque é um horror ser mulher né mas enfim é são os três filmes são fabulosos né cada um a seu tempo acho que a gente quase que sem querer fez uma é uma alternância de tempos assim tem quase 30 anos de um para o outro né vinte e poucos anos 30 anos então a gente percebe que são de gerações realmente bastante diferentes uns datados outros não né mas todos com pegadas de certa forma similar o mundo andame que foge um pouquinho disso mas é bem interessante também a gente ver como de certa forma a Idilupina comunica algumas coisas é com os outros filmes e vocês podem me encontrar no cineclube delas na página do facebook no Delirio Nerd com meus textos na Lente Escarlate a gente agora só cobre filmes brasileiros então são muitos canais para a gente se encontrar por aí para esse mundão valeu é bom essa devo dizer que essa distância de mais ou menos 30 anos entre cada filme foi proposital mesmo é eu acho que é interessante a gente observar é a forma como o gênero né tá sendo trabalhado nessas diferentes épocas por diferentes mulheres né os filmes de terror nunca foram o meu forte eu sempre tive uma preferência maior por filmes de suspense eu sempre gostei mais da coisa assim do medo psicológico do que de outras formas de envolver assim nessa atmosfera de medo né e confesso que nos últimos anos eu tenho gostado muito de assistir filme de terror assim que é uma coisa que eu não tinha hábito realmente porque eu acho que a gente tá numa época de uma leva de filmes muito interessantes que abordam questões muito contemporâneas e tudo isso que vem sendo chamado de pós horror aí né não sei se concordo ou não com esse termo mas enfim é a forma como tá sendo chamado então acho que a gente tem trabalhos interessantes sendo feitos e entre eles claro os trabalhos das diretoras né e pra mim ter assistido esses três filmes ter revisto na verdade com exceção do hit hiker né que eu que eu tava aguardando pra assistir pra esse podcast foi muito interessante ter assistido esses três filmes com exceção do do mundo odeia-me que eu vi pela primeira vez né foi foi super interessante assim eu acho que são filmes que são que mostram uma variedade de formas de abordar o gênero mesmo divergem entre si mas mas mostram essa diversidade e é o que eu falei na abertura né já tá prometido aí enquanto tiver feito por elas vai ter esse especial de dia das bruxas porque no final a gente se diverte muito meu preferido confesso porque eu acho que é um programa mais leve né embora os filmes abordem questões às vezes pesadas inclusive dentro das metáforas como a gente discutiu bastante hoje mas são sempre filmes que são gostosos de assistir apesar do medo ou das reações físicas que eles podem despertar né então é um programa divertido por incrível que pareça de fazer assim e eu acho que é interessante a gente intercalar programas que também sejam mais leves e sei lá mais gostosos de fazer não que os outros não sejam gostosos mas é diferente assim é uma coisa é canibal canibal gosto pelo sangue assim sabe e e eu quem quiser ler as minhas críticas elas estão no estante da sala.com e é isso então pra se vocês quiserem dar também o feedback de vocês deixar um comentário é contar pra gente quais filmes de terror bacanas que vocês descobriram nos últimos tempos talvez dirigidos por mulheres talvez não até e sei lá o que que vocês acharam desses filmes que nós mencionamos aqui no programa de hoje deixa um comentário pra gente lá no soundcloud ou manda um e-mail pra gente no cinema feito por elas arroba gmail.com também dá pra interagir com a gente nas nossas redes sociais no twitter no instagram no facebook e no letterboxd no letterboxd você vai encontrar as médias das nossas notas como forma de avaliação dos filmes que a gente menciona no podcast também nós temos um padrim e um patreon pra quem quiser colaborar com a gente padrim.com.br e patreon.com barra feito por elas e é isso pessoal é um programa divertidíssimo a gente espera que vocês também tenham gostado como nós gostamos de fazer e obrigada pela audiência e até o próximo tchau gente tchau 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 tchau